Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Valmir Sales do canal Garagem Orgânica. Hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo aí com várias dicas para você estar fazendo aí as suas mudas de giló. Mas antes de mostrar o vídeo para vocês, se puder, se inscreva aqui no nosso canal, deixe aí o seu like, o seu jóia, ele fortalece muito o nosso canal. Acione o sininho ao lado para estar recebendo todas as notificações do que você passa aqui no canal. Me siga nas nossas redes sociais que vão ficar linkadas aqui em baixo. Você fazendo assim vai ajudar muito no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhada no projeto? Vem comigo! Bom galerinha, como eu falei para vocês, no vídeo de hoje nós vamos deixar aqui várias dicas para vocês terem aí na sua casa mudas de giló, bem viçosas assim como essas. Então galerinha, se você quer cultivar giló, vai notando as dicas aí. Vão ser dicas bem legais. São simples, mas de muita importância para você estar tendo aí o seu pé de giló bem sucedido. Para você ter uma planta, um pé de giló bem sucedido, é viçoso, que produza bastante fruto, ele já tem que ser bem cuidado desde o momento que você está semeando. O cuidado devido já tem que ser aplicado. Então pessoal, primeira dica pessoal, você vai aí conseguir aí na sua casa ou numa casa de material de produtos agrícolas, uma cartelinha como essa de vasos, vasinhos pequenos. Esse é bem baratinho. E a ideia de ser num vasinho pequeno é que você vai ter facilidade no manuseio, né? Para estar regando, deslocando ela para o sol ou para a sombra. Ou também pode usar copinho descartável como esse aqui, ó. Bem legal. Tem esse aqui menorzinho também, ó. Tudo baratinho esse aqui. Ou pode ser aqueles copos descartáveis também de isopor. Ele proporciona uma temperatura bem legal para o substrato. A segunda dica pessoal, o bem interessante, é o substrato. Aqui, eu moro aqui no centro da cidade e aqui não tem terra boa para plantio. E a ideia é que seja uma terra boa para plantio, uma terra ferro, que tenha aí os nutrientes ideais para sua semente germinar bem e crescer viçosa, assim como essa daqui. Então, a segunda ideia é você fazer o que eu faço aqui. Se não tem terra boa para plantio, você vai numa loja de produtos agrícolas e compra esses materiais aqui, ó. Substrato. Esse é o substrato. Não estou fazendo propaganda, não. Isso aqui eu comprei e paguei. Mas só estou mostrando para vocês que é bem legal, ó. Ele é bem soltinho, ó. Ele já vem com o preparo para nutrir aí a sua planta. E também, nosso amigo aqui, ó, húmus de minhoca. Muito legal. Outra coisa, você comprando esses produtos aí, você vai misturar 50% do substrato ou uma terra boa para plantio, se você tiver aí. É 30% de húmus de minhoca, por 10% de vermiculite, 10% da areia grossa de construção. Se você não tiver vermiculite, põe 20% da areia de construção, que vai ser bem legal, hein. Outra dica bem interessante, que você não pode esquecer, é você vai agregar valor a esse substrato. Você não pode esquecer de colocar aqui, adicionar nesse substrato, a farinha de ossos. Pode ser, pode ser dessa daqui, ó, comprado aí nas lojas de produtos agrícolas, né. Pode ser dessa daqui, ou você pode também pegar aí na sua casa aí, juntar ossos de galinha, ossos bovinos e fazer uma fogueira aí e queimar eles e fazer aquela farinha de ossos calcinada, vai. Eu tô sem ela aqui agora, mas é uma opção. E se caso você não tiver aí a farinha de ossos, você pode tá colocando, ó, isso aqui, ó, isso aqui é, é farinha de casca de ovos. Eu junto aí as cascas de ovos que vão sendo consumidos aqui no nosso dia a dia, eu junto eles, põe pra secar e, e vou, quando tem uma quantidade, eu passo ele no liquidificador e vira nessa farinha aqui, ó. Então, você pode tá, adicionando aí, é, nesse substrato que vai ser bem legal. A giló, se você não fizer aplicação de uma carga ideal aí de cálcio, ela não vai ser bem sucedida. Vai dar podridão, enfim, e outras doenças aí, por falta do cálcio. Outra dica aí, pessoal, é você adquirir a semente, uma semente legal. Então, pra você adquirir a semente, ou você vai na sua reserva de semente, eu tenho várias aqui, ó, e procura aí aquela que você comprou aí e não plantou toda, você pega aí, olha se tá na validade, ó, planta essa daqui, pra não precisar comprar mais, mas se não tiver, vai numa loja de produtos agrícolas, compra um envelopinho como esse, aqui vai ter todas as dicas, como você semear, mas eu já tô passando aqui umas dicas que são bem legais pra você e que funciona. Ó, essas belezas aqui como tão, ó, então funciona. As dicas que eu tô passando pra vocês funcionam, você vai ter muda como essa daqui. Também, pessoal, você pode pegar um fruto, tem que ter o cuidado, que a fruta tem que tá bem madura, ou numa condição que a semente já esteja propícia pra germinação. Então, é uma outra dica bem legal aí, pra vocês aí. Outra dica bem legal, pessoal, vou passar aqui pra vocês, quando vocês colocarem o substrato na cartelinha aí, com vários vasos como esse aqui, ó, eu peguei esse daqui que eu tenho aqui, ó, é bem legal, essa foi comprada, é como eu mostrei pra vocês, mas tem a opção dos copinhos aí. Então, seja no copinho descartável, seja no vaso, uma ideia que vocês não podem esquecer, é, quando for colocar a semente aqui, essa cartela, você não pode pegar aqui, ó, a semente e já fazer a covinha aqui, ó, e colocar e depois regar. Por quê, pessoal? Você põe o seu substrato e vai regando, ó. Vou mostrar aqui pra vocês o que que acontece. Você vai regar, regar, eu pego o regadorzinho como esse. Então, se eu deposito minha semente aqui, a primeira coisa que vai fazer, ela, a terra vai baixar. Olha o tanto que já baixou aqui, ó, tá vendo, ó, pessoal? Olha o tanto que já baixou a terra aqui, ó, eu deixei tudo assim, ó, bem cheirinho. E aqui onde a água pega, ó, o que é que acontece, ó, ela baixa. Esse processo dela baixar, ela deixa a semente na superfície. Aí você não observa isso e quando ela chega aos dias de germinar, ela não germina, porque ela não ficou com a cobertura de substrato, é, pra dar as condições, é, pra ela germinar. Então, é uma dica bem interessante, muito importante, que você não pode esquecer. Então, é, antes de você colocar a sua semente no substrato, Primeiro, pega um borrifador ou um regador e rega, né, rega toda ela. Regou ela, aí sim, aí você vem, pega a sua sementinha, aqui, ó, Põe em cada vasinho desse, você põe três ou quatro sementes. Ó, você deposita aqui, três ou quatro sementes, aí vai pegar um pouco de substrato, Põe meio centímetro, mais ou menos, uma coisa, bem pouquinho, ó. Só pra tá cobrindo aí a sua semente, ó, você faz dessa forma aqui, pessoal, ó. Então, não precisa mais regar naquele dia que você fizer a sementeira. Por quê? Porque você já regou antes. Então, pessoal, você deixa pra regar no dia seguinte, que aí a terra já tá acomodada, e após vinte e cinco dias, você já vai ter uma beleza como essa aqui, ó. Mais uma dica bem interessante. Você vê aqui, ó, que aqui nos meus vasos, ó, só tem uma muda por cada vasinho, ó. Ó, tá vendo, pessoal? Você na hora de semear, pode semear três, quatro sementes. Mas quando ela tiver aí já com dez dias, deixa só a que tiver mais desenvolvida, ó. Aí deixa um, ó, um pé por cada vaso, ó. Isso é interessante. Por quê? Porque como o vaso é bem pequeno, se ficar um pé só, ele vai ter maior condição, a melhor condição de desenvolver e você ter mudas como essa daqui. Oitenta, noventa dias, você já vai ter essa belezura aqui frutificando. E depois que ela começa a frutificar, ela vai dar aí mais de oitenta, noventa dias aí, dando fruto, continuamento pra você. Então, pessoal, essas dicas aí que eu queria passar pra vocês. Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu joia. Ele fortalece muito o nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal. Acione o sininho ao lado pra estar recebendo as notificações do que se passa aqui no canal. Nos siga nas nossas redes sociais que vão ficar linkado aqui embaixo. Você fazendo assim vai ajudar muito aí no crescimento do nosso canal. Galerinha, nos veremos nos próximos vídeos. Fica com Deus. Tchau.